E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui para falar sobre investimentos pelo aplicativo do Itaú. Esse vídeo aqui, já vou adiantar que não é um passo a passo, não é um tutorial de como resgatar um investimento pelo aplicativo. Por quê? Porque não é possível, simplesmente por isso. Aí eu vou explicar mais ou menos o que você tem que fazer. Eu vou acessar aqui, ó, investimentos e eu tenho um investimento aqui. Aí você tendo um investimento, às vezes você tá tentando resgatar e não sabe como proceder. Então pessoal, tá aqui, ó, eu tenho um investimento, isso aqui é uma LCA e eu tentei resgatar pelo aplicativo, né? O primeiro passo é a gente tentar pelo aplicativo. Aí eu vou selecionar aqui, ó, aplicar e resgatar. Resgatar, só que não resgata. Entra nessa tela aí, informa aqui, ó, que para resgate neste produto, contate, tem os números de contato. Então, não é possível resgatar pelo aplicativo. Aí eu abri uma reclamação no site do Reclame Aqui. Por quê? Porque antes eu já tinha tentado ligar naqueles números informados. Se eu abri a reclamação lá no Reclame Aqui, acionei lá, né, o Itaú, relatei o meu problema, que eu precisava resgatar o investimento. Aí, o que que eles me falaram? Que ia arrumar um jeito e ia entrar em contato. E depois, realmente, entrar em contato. Só que quem entrou em contato foi a gerente da minha conta do Itaú. Ou seja, para você resgatar, você tem que ir diretamente na agência. Foi isso que ela me informou. Principalmente, se estiver com urgência, você vai ter que ir direto na agência, relatar o problema. Eu falo, ó, quero resgatar com urgência e vai dar andamento aí no resgate. Foi isso que me informaram. Então, para resgatar, vai na agência e resgata. Esse número aqui é meio que perda de tempo. Vai na agência e conversa com seu gerente e pede o resgate. Então, é só essa informação aí para quem está tentando resgatar o investimento aqui no Itaú. Então, é só essa dica por enquanto. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou de alguma forma, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Fui!